Quem disse que menina adolescente não tem bom gosto e não tem um mínimo de critério? Virou queridinha da academia? Virou queridinha, mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Segurem-se na poltrona, digam olá, digam adeus, digam até logo mais e aguentem a emoção. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Uma mulher inesquecível, maravilhosa, inteligente, sedutora, linda, cheia de energia, de iniciativa. Eu fiquei com os olhos marejados. Esta mulher é um espetáculo. Mas diva não é diva por acaso. A mulher com tudo isso tem um carisma, enche a tela e aquele vozeirão também. É muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu amei.